A Polícia Civil está tentando localizar o autor ou autores de um assassinato registrado ontem lá em Rolândia. A Polícia Civil de Rolândia está investigando o assassinato do Ronaldo Ventura, morto com um tiro só na nuca na madrugada desta quarta-feira, na rua Granada, Vila Oliveira. O delegado Bruno Rocha disse que o caso é bastante complicado. O rapaz tinha vários inimigos. A vítima, infelizmente, era bastante envolvida com várias modalidades de crime, inclusive agressões intrafamiliar ali, constante. Era usuário de drogas e estava sendo investigado até por nós aqui em outro inquérito de um crime grave. Então, tem várias linhas de investigação nesse momento. O detalhe que chama nesta história de morte aqui em Rolândia é que um dia antes, a vítima deste homicídio com um tiro na cabeça, ele acabou esfaqueando o próprio sobrinho, com várias facadas pelo corpo. E o sobrinho foi ouvido aqui pelo delegado de Rolândia. Esse sobrinho a gente chegou a ouvir ele ontem, pouco antes dos fatos. Foi briga, mais uma das brigas familiares ali entre eles. E o Ronaldo, que faleceu, acabou dando uns golpes de facão na cabeça do sobrinho dele. Mas isso foi no dia anterior. E a gente ainda precisa confirmar se é possível fazer alguma ligação com o fato ocorrido depois. Se alguém tiver outra informação que ajude o senhor a desvendar esse crime, o disco de denúncia funciona muito bem, né, doutor? Sim, o 181 ou o 197 liga direto aqui na delegacia, o 190 também, o pessoal da Polícia Militar repassa a informação pra gente. Ok, informação, o 97 da Polícia Civil, o 190, tá? 197 e o 90, o senhor o 81 aí, eu estou recebendo um monte de reclamação de que ninguém atende mais antes do 181. Entendeu? Isso aí, esse negócio que a gente não vou... Eu não vou falar mais o 181 aqui no ar. Porque diz que todo mundo está me mandando mensagem reclamando, diz que liga lá, fica duas horas e ninguém atende o telefone. Então, esse 181 já virou piada. O 197 funciona, o 90, então, nem se fala. Funciona também. Então, se você tiver que fazer alguma denúncia, 197 da Polícia Civil ou 190 na Polícia Militar.